Boa tarde, estamos começando mais um Opinião do Meio Dia pela Rede Opinião de TV, a TV da região. Eu sou o Rogério Wilson e o nosso convidado de hoje é o Luiz Romariz, ele que é professor de judô, já pratica judô há muito tempo, é graduado em sétimo dan e atualmente é coordenador das categorias de base da Confederação Brasileira de Judô, ou seja, é o homem que está preparando a garotada para as Olimpíadas e para os Pan-Americanos, é só isso que nós vamos entrevistar hoje. Luiz, então vamos falar um pouco sobre o judô, a origem do judô aqui no Brasil, o judô é oriundo do Japão, correto? Como que chegou o judô no Brasil e quando foi? Na verdade no final do século XVIII, no século XVII, com a vinda dos primeiros imigrantes japoneses para o Brasil para trabalhar nos campos de agricultura. As lavouras de café, né? Café, principalmente, o caçado maruto, toda essa tradição e com ele, obviamente, eles trouxeram seus costumes culturais e dentre os quais o judô primeiro praticado entre eles e posteriormente difundido e muito bem aceito em função do biotipo do brasileiro que realmente acabou caindo nas graças e tendo hoje... E no gosto do brasileiro, né? E é interessante que o judô também é o pai do jiu-jitsu, né? Também se originou daí e teve uma... a partir daí teve uma cara muito brasileira, tanto no judô quanto no jiu-jitsu. É, na verdade, o judô veio do jiu-jitsu. A adaptação que o Jigoro Okano fez foi o contrário. O judô é mais recente do que o jiu-jitsu. Na verdade, o que o Jigoro Okano fez foi a grande visão que ele teve do futuro, que é uma pessoa privilegiada, considerado o pai da educação física no Japão. Chegou a ser o primeiro japonês a fazer parte do Comitê Olímpico japonês, o Comitê Olímpico Internacional. Fiz uma pessoa com uma credibilidade muito grande. Ele achou que dentro daquela arte marcial ele podia difundir ainda mais o esporte, evitando algumas... criando regras e fazendo com que todos, de qualquer idade, de qualquer condição física, pudessem participar desse esporte. E ele criou o judô em função disso. Bacana. E o berço do judô no Brasil foi São Paulo, né? Sem dúvida. A partir daí houve disseminação de professores para todos os locais do Brasil. E hoje nós somos um esporte que é praticado em todo o Brasil, de ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul. E o interessante é que é um esporte bem brasileiro, né? Sem dúvida. Porque nas Olimpíadas, quer dizer, é um japonês meio de Brasil, né? Porque nas Olimpíadas o Brasil sempre foi bem, né? Tem um histórico, né? Com Aurélio Miguel. Sem dúvida. Nós temos aqui... São Paulo contribui bastante com esse background aí de bons resultados. O judô paulista é excelente. O judô brasileiro já fez uma escola, uma escola que é respeitada no mundo. E temos efetivamente grandes resultados, grandes atletas, grandes professores. E em São Paulo, principalmente, onde se pratica um judô de excelente qualidade. E você pratica esse judô de excelente qualidade há quanto tempo? Ah, eu entrei no judô, ainda era menino, sete anos. Hoje com 54 anos é a minha vida. Ainda pratica? Eu não pratico. Além de treinar garotada, você pratica também. Sem dúvida. Já tenho professores que foram meus alunos hoje e dão aula. E muitos amigos que foram formados dentro desse contexto, que hoje não lidam mais com o judô, mas que tem ainda o judô como referencial. Tem a alma no judô, né? E qual que é a idade ideal para se iniciar a prática do judô e até quando que é aconselhado se praticar? Na verdade, o judô não tem limites. Você pode muito bem, obviamente, dentro de uma academia que tenha todo o aval, o corpo de docente preparado para isso, legalmente reconstituído, com todos os vínculos à federação, à confederação, etc, etc, com professores gabaritados desde quatro anos. Claro que é uma coisa muito lúdica, muito prazerosa para a criança. E não tem limite. Você vê que a gente tem vários professores aí que são ídolos até a sua morte e respeitadíssimos pelo que eles fizeram através do judô na vida inteira. Você diria que o judô é a, vamos dizer, a arte marcial, né? Além do caráter esportivo. Sem dúvida. Mas é mais indicada para ser o primeiro aprendizado de uma criança. Eu sou de opinião, muito embora eu, obviamente, caia na tendência de puxar a brasa para a minha sardinha. Eu acho que o judô dá uma base de conhecimento muito grande. E principalmente essa filosofia do bem-estar mútuo, quer dizer, não basta você estar bem. As pessoas que o cercam têm que estar bem. Eu dito aqui o EI. Essa conotação dá uma tranquilidade e dá uma base muito boa para a pessoa conseguir fazer qualquer coisa que ela quiser em termos de esporte. É interessante. Dá um autoconhecimento, né? Um autoconhecimento. Um controle muito grande. E as pessoas entendem que elas vão ser projetadas, vão cair, vão ter que levantar sempre. Isso dá uma conotação muito boa em termos de preparo para a vida. E perder medo. Medos também de superação. A pessoa superar seus limites, suas barreiras, não desistir nunca, perseverar, etc. São valores que são obtidos com a prática do judô. Independente se for de competição ou não. O importante é fazer judô. Como que está a nossa base para as... Bom, primeiro os pan-americanos, né? Que vai ser em Orlando, correto? É, nós estamos saindo amanhã para Orlando. Viemos aqui em Araras fazer uma preparação graças ao apoio dessa cidade, através do seu prefeito, do vice-prefeito. E que estamos muito agradecidos. O professor Mercadante nos tem apoiado bastante. Toda a cidade está sendo, assim, de uma receptividade fantástica para conosco. Nós estamos realmente emocionados da forma com que vocês de Araras estão nos tratando. E estamos aqui para fazer um apronto final para amanhã. Irmos para Orlando representar o Brasil nesse campeonato pan-americano, que nós temos uma tradição excelente de bons resultados. Eu tenho certeza absoluta. Com o tratamento que nós tivemos aqui, nós vamos ter certeza de um bom resultado lá. E antes de falar sobre esses resultados e esse trabalho aí, é importante a gente também valorizar esse trabalho do Mercadante, que inclusive a Natália é uma das grandes esperanças do judô brasileiro. E é ararense, né? Então é importante frisar que Araras também vem se tornando um berço aí, uma chocadeira muito boa para os nossos judocas e karatekas também, né? E tantos excelentes atletas que estão vindo aqui de Araras, não é mesmo? Sem dúvida. O professor Mercadante é uma pessoa que faz um trabalho maravilhoso, não só no nível social, mas principalmente na formação de atletas que estão dando a base da Confederação Brasileira de Judô em termos de atletas novos, que tem um potencial muito grande a ser desenvolvido. E você acha que é devido a esse trabalho, a essa capilaridade, é que vem aparecendo regularmente esses bons resultados no judô brasileiro? Ou que não vem em outros esportes? É, na verdade, a nossa preocupação enquanto Confederação Brasileira é que nós não tenhamos safras que não supram as necessidades nas nossas equipes principais. Alguns esportes, infelizmente, por falta de planejamento, por não terem conseguido isso, têm tido algumas falhas entre uma boa geração e outra geração. Então o esporte oscila muito em termos de resultado. Em função disso, de uma forma muito inteligente, o presidente da Confederação Brasileira de Judô, preocupado com essa entre safra, fez com que nós tenhamos um departamento, isso antes da escolha olímpica para o Brasil, que nós tivéssemos esse departamento para que fomentasse esse desenvolvimento. Estamos chegando ao final do nosso programa e a palavra é sua para a sua mensagem final. Mais uma vez, eu queria agradecer a essa população carinhosa que nos propiciou dias maravilhosos aqui, a todas as pessoas que colaboraram para isso, a Prefeitura, o professor Marcos, a todos vocês que residentes dessa maravilhosa cidade. E olha, do jeito que nós estamos, nós vamos voltar aqui, é o jeito. E que volte com muitas medalhas no peito aí, viu? Obrigado, gente. Bastante sucesso para você. Muito obrigado. E para a equipe de base que você vem treinando. Muito obrigado. A Opinião do Meio Dia vai ficando por aqui. Continue com a nossa programação e que Deus nos proteja e nos torne instrumentos de sua paz. E aí